Em mais uma fase da Operação Oros e Fronteiras e Divisas Integradas 3 do Batalhão de Polícia de Fronteiro BPFron, a polícia localizou na comunidade da linha Valdomeira, zona rural de Santo Antônio do Sudoeste, um sítio utilizado como depósito clandestino de bebidas estrangeiras. No local foram apreendidas 336 caixas, totalizando 1.500 garrafas de vinho, todas de origem em Argentina e sem o desembaraço aduaneiro. Um homem de 43 anos, responsável pelo local, foi encaminhado à Polícia Federal. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal.